A linda galinha pintadinha hoje está para comemorar o aniversário de um ano da Isabelle. A nossa decoração principal está simétrica. Temos aqui os dois vasos, as galinhas, o parabéns, as peças para os doces, o painel sublimado. Porém, a elegância é sempre presente. O número 1, as bolas rústicas, um banquinho para eternizar os aniversários, as fotos lindas, mais alguns personagens, enfim, tudo preparado com muito amor e carinho. O arco também todo colorido. Vamos ver a decoração como um todo, que linda que ficou, para que você possa se inspirar para o seu evento, o aniversário, o aniversário dos seus clientes. Enfim, espero que vocês tenham gostado, já deem seu joinha, se inscrevam no nosso canal. Um grande beijo e valeu!